E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FAX e galera, no vídeo de hoje eu vim avisar a vocês que está disponível a mais nova atualização do World Truck Driving Simulator. É isso mesmo, essa atualização acabou saindo hoje, dia 30 de maio, pleno domingo, e ela acabou trazendo três coisas novas. Duas delas já eram coisas que vinham sendo comentadas já há algum tempo, e uma delas foi totalmente surpresa, veio do nada e na nova atualização do World Truck. Então pra galera que é meio ansiosa, aqui na descrição já vai ter o download da nova atualização, mas pra galera que quer saber mais detalhes sobre ela, vem comigo até o final, já não esquece o seu like aqui embaixo, pois isso me ajuda demais, se inscreve no canal que a gente está rumo a 30 mil inscritos, e também ativa o sininho para não perder mais nenhuma atualização do WTDS. E bom galera, como eu falei que no começo do vídeo veio três novas coisas ao World Truck, duas delas são dois novos cenários, que era uma coisa que já vinha sendo comentada já há algum tempo, era uma coisa que já era confirmada para o World Truck, que no caso é o cenário de Belém do Pará, e também o cenário de Araguaína, que são duas regiões lá do norte do Brasil, e que foram adicionadas nessa nova atualização do World Truck. São cenários muito incríveis, está passando aí um trecho do vídeo que eles acabaram liberando sobre essa nova atualização aí no fundo, e cara, está muito bacana mesmo esse novo cenário no World Truck. E a próxima coisa que acabou vindo para o World Truck foi um novo caminhão, que no caso é esse que está aparecendo para vocês também. Eu não sei dizer bem ao certo o modelo dele, tem várias versões aí, onde muda só alguns detalhes, então não dá para saber bem ao certo, mas pelo que eu andei pesquisando, o modelo desse novo caminhão é a 1934. Caso eu esteja errado, me corrija aqui no campo dos comentários, mas pelo que eu andei pesquisando aqui no Google, e comparando aí com o novo caminhão do jogo, é uma 1934. E cara, como eu falei antes, essa atualização saiu hoje mesmo, domingão, dia 30 de maio, no período da manhã, e ela veio para estar comemorando o aniversário de três anos do World Truck. Já faz bastante tempo que o game já foi lançado, ele está completando o terceiro ano do game, e por esse motivo de ser uma atualização de aniversário, esse novo caminhão, que no caso é o 1934, eu acredito que seja esse modelo, ele está de graça lá no game. É basicamente você baixar o jogo, estar procurando aí o caminhão aí na sua garagem, e estar jogando normalmente, não precisa comprar nada. E aproveitar que a gente já está no finalzinho do vídeo aqui, eu quero lembrar que no primeiro ali na descrição está o nosso aplicativo de skins do World Truck. Lá vai estar saindo várias e várias skins desse novo caminhão, então vai lá, baixa, e também não esquece de avaliar com cinco estrelas. Mas bom, galera, antes de finalizar o vídeo aqui, eu peço, se você não deixou o like aqui no começo do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente está rumo a 30 mil inscritos, e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal relacionado a novas atualizações do World Truck. Mas então é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho